Estamos uma vez mais chegando em vosso lar com o programa Assuntos de Família. Que Deus grandemente possa nos abençoar em mais esta programação. Este é o desejo, é a oração do profundo do meu coração. É uma honra, é um prazer poder mais uma vez chegar em vosso lar, nos levando esse tema, esse assunto de grande importância para todos nós que é Assuntos de Família. Assuntos que nos fazem refletir e assim buscar de Deus a bênção e a direção de Deus a cada dia da nossa vida. Estamos vivendo em um tempo tão difícil, onde os valores da família têm se acabado aí fora. Mas nós somos um povo diferente, nós somos um povo especial. Especial porque temos alguém especial em nossas vidas que é Deus. E Deus nos chamou nesse tempo para sermos o diferencial, para manifestarmos a vontade de Deus diante desse mundo tão perverso e esse mundo tão atribulado qual está vivendo. Eu creio que é uma honra muito grande você sente essa honra de poder ser parte desse projeto, desse plano de Deus, esse plano que iniciou lá no Éden, né? Quando Deus casou ali o primeiro casal e mostrando qual era realmente a sua vontade viver em harmonia, viver em companheirismo com seus filhos. Que Deus nos abençoe e nós vamos nessa oportunidade ler as escrituras em Salmo 127, do versículo 1 até o versículo 3, aonde nos diz assim, Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Que a graça de Deus seja acrescentada, a palavra que foi lida. Eu quero dar um título ao nosso programa, ao tema dessa oportunidade, e o título é A Presença de Jesus no Casamento. Aí está a razão de eu ter lido o Salmo 127, aonde claramente a Bíblia diz que todos os nossos esforços serão em vão, se Deus não estiver presente. Essa escritura nos fala muito, porque mostra que qualquer tipo de trabalho, preocupação, esforço nosso, vai ser frustrante, se a mão de Deus não estiver ali para prosperar. Se o vigia, tentar vigiar a cidade sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus será em vão. O construtor que tentar construir uma casa, sem a presença de Deus será em vão. E o que me chama a atenção também nessa escritura, é o verso 2, aonde diz, Em outras palavras está dizendo, É tempo perdido você trabalhar até tarde da noite, dormir pouco, levantar cedo, e tentar fazer aquele trabalho ir adiante, se Deus não está ali para abençoar. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, seja na questão do trabalho, na questão da fé, na questão da família, quando você põe Deus, dá oportunidade para Deus realmente vir e abençoar. Quando fazemos isso, o mínimo dos nossos esforços, dos nossos esforços são abençoados. E aquilo prospera, e o tempo que parece que faltava, acaba sobrando tempo, porque a mão de Deus está ali. Mas infelizmente as pessoas inverteram, inverteram a ordem, né? Quando a Bíblia diz, Mas hoje o que acontece? As pessoas buscam em primeiro lugar os seus propósitos, os seus interesses, e se sobrar tempo, vamos buscar a Deus. Por isso que as coisas não vão adiante. E quando você coloca o teu querer em primeiro lugar, o teu trabalho, infelizmente, nunca vai sobrar tempo para Deus, e além de não sobrar tempo para Deus, você não vai dar conta de cumprir com aquilo que você gostaria, porque não terá a bênção de Deus para te ajudar. Então, amados, é necessário nós termos isso como uma base na nossa fé. Buscar esse companheirismo, essa intimidade, esse relacionamento com Deus. E quando fazemos isso, todas as coisas prosperam. Todas. Mas vamos aqui ao nosso tema, né? Que é a presença de Jesus no casamento, então vamos focar mais na questão do casamento. A necessidade de buscar Deus, dar a oportunidade a Deus para ser participante deste casamento, das decisões neste casamento. Quando fazemos isso, realmente Deus vai prosperar. E o casamento por si já é algo da vontade de Deus. O casamento não foi inventado pelo homem. Hoje o homem, como eu disse no início, deturpou as coisas. Mas, no princípio, foi por Deus determinado, foi por Deus feito, estabelecido, o primeiro casamento. e eles tinham Deus, a presença de Deus na vida deles. Por isso, eles viviam em um paraíso. Eles viviam, realmente, gozando das mais ricas bênçãos de Deus. Mas, houve um momento que o primeiro casal deixou Deus de lado. Colocou os interesses deles em primeiro lugar. No caso, ali do pecado original, Eva colocou o seu interesse. O interesse de conhecer algo que Deus tinha dito que não era para eles saberem. Mas, quando se coloca os nossos interesses automaticamente, não precisa você dizer Deus, saia do meu casamento. Você inviabiliza a presença de Deus ali por colocar a sua opção, o seu propósito, quando aquele propósito é contrário aos propósitos de Deus. Veja vocês, mesmo um casamento feito diretamente pela mão de Deus, acabou entrando em problemas, em angústias, por terem afastado Deus da vida deles. Se o casamento, o vosso casamento, está passando por momentos de turbulência, dá uma examinada. Veja onde Deus está, qual é a posição que Deus está. Quem sabe não esteja em último lugar, mas mesmo que estiver em segundo lugar, você já está colocando Deus fora. Deus só tem um lugar e esse lugar é o primeiro lugar da nossa vida. Fora disso, você vai estar colocando Deus em posições que não são, não é a posição que Deus deseja e que ele escolheu para estar em nossa vida. em Gênesis capítulo 2, eu quero ler aqui, é bem conhecido de todos nós, mas é bom sempre a gente rever aquelas escrituras que nós já conhecemos. Gênesis 2 versículo 18, falando sobre esse primeiro casamento, nos diz assim, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que esteja como que diante dele. Aí no verso 21, Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e serrou a carne em seu lugar. Verso 24, Portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma carne. Por que que a Bíblia diz uma carne? Você vai observar que o homem e a mulher eles não são completos um sem o outro. Porque quando você vê em Gênesis Deus fazendo homem, a Bíblia diz Deus o fez macho e fêmea. na sequência você vai ver que Deus coloca Adão dormir e tira do seu lado uma costela e ali forma o corpo da esposa e disse o profeta desta era que Deus quando fez Adão colocou nele o espírito masculino e feminino por isso que a Bíblia diz macho e fêmea o criou e então após fazer ele dormir e tirando do lado dele a sua adjuntora Deus tirou de Adão aquele diz o profeta ele usa essa expressão aquele espírito dócil e colocou na mulher por isso quando Adão acorda ele olhou e ele disse assim tu és carne da minha carne e ossos dos meus ossos em outras palavras Adão ele estava vendo ali não um ser totalmente estranho para ele mas ele estava vendo ali uma parte dele porque aquilo já estava nele quando Deus o fez então nós vemos que por esta razão o casamento ele une essas duas partes e ambos se tornam um e quando há essa união e junto a essa união a presença de Deus também vem para selar essa união aí esse casamento só tem a prosperar aí esse casamento só tem a ser um jardim você diz não tem problemas tem porque vivemos em um mundo em um mundo de problemas mas se enfrenta esses problemas com uma paz com uma força interior se vence a cada dia porque porque Deus está ali e aquele casamento se tiver uma derrota Deus seria derrotado e ele não pode ser derrotado então veja é necessário sabermos disso quando se casa o pastor a igreja os amigos parentes todos desejam aquele casal felicidades e é o desejo profundo do coração de cada um mas só será possível essa felicidade duradoura se Deus estiver ali para abençoar repreender toda a força contrária e dar a eles a graça de um compreender o outro porque mesmo Deus unindo os dois que no plano original de Deus já estavam juntos mesmo assim ambos tem personalidades diferentes e nesse convívio é necessário agora a graça para saber lidar com isso porque antes de casar você estava ali sozinho acostumado com o seu querer com aquilo que você tinha como o melhor para você agora você se casa e aquela vida há dois haverá então dois duas personalidades por mais que sejam parecidas uma com a outra mas mesmo assim há diferenças ela vai gostar de coisas que você não interessa para ti ele vai ter certos sentimentos que para você aquilo não tem valor mas aí é onde está a arte de viver é saber um ceder para o outro você cede para fazer a vontade do outro o outro cede mesmo dizendo isso para mim não tem valor mas é muito é algo importante para ela só sempre tendo em mente e no coração ambos que nós nunca vamos ceder quando é algo que afeta os princípios de Deus porque ao fazer isso para agradar alguém para agradar o companheiro para agradar a companheira se você cede em alguma coisa que é contrária aos princípios de Deus automaticamente você está fazendo o seguinte tirando Deus de cena tirando Deus do casamento e aí as coisas vão ir de mal a pior então é necessário para que o casamento seja saudável para que o casamento realmente tenha essa paz perene é necessário que alguns princípios sejam zelados e especialmente esse princípio em guardar a palavra os princípios de Deus em João capítulo 2 versículo 11 nós encontramos Jesus naquela festa daquele casamento e lembra vocês que em um determinado momento faltou o vinho acabou o vinho então Maria foi até Jesus e disse olha o vinho acabou mas o importante é que ali estava aquele que provê todas as coisas Jesus Jesus tinha sido convidado para viver para estar naquele casamento e isso é um tipo para nós agora nós não queremos convidar Jesus só para a festa das bodas nós queremos convidar a ele desde o início na união do casamento até o decorrer da jornada então era comum naqueles casamentos para manter ali a alegria do povo o vinho o vinho era comum não podia faltar o vinho e nós sabemos que o vinho na bíblia ele aponta para o estímulo da revelação diz o profeta é aquilo que mantém aquele crente estimulado animado pode ver que a bíblia diz em apocalipse 6 não danifique se tratando ali quando Deus fala sobre o plano de Satanás em atacar a igreja ele diz não danifique o azeite e o vinho Deus proibiu Satanás de mexer nesse ponto porque o azeite é o Espírito Santo e o vinho é o estímulo da revelação um crente que não tem o vinho espiritual na vida dele infelizmente é um crente que não tem estímulo não tem ânimo e no casamento é necessário também Jesus estava ali naquele casamento e quando o vinho acaba ele está ali para multiplicar trazer o vinho para que não faltasse para que a alegria daquelas pessoas daquelas pessoas daquele casamento não viesse a ser frustrados eu creio que isso aponta podemos olhar isso também nesse sentido espiritual é necessário que você convide Jesus e o mantenha em seu casamento para que este vinho esse estímulo esta alegria não acabe porque é natural pela luta pelo pelo baque da vida você vai gastando gastando essa esse estímulo esse ânimo os problemas vêm bombardeiam mas Deus está ali para multiplicar isso a cada dia para manter então a maioria amados a maioria dos casamentos estão sem vinho ou seja estão sem alegria sem o estímulo de viver um para o outro sem o estímulo de não ver a hora que o esposo chega em casa para ter companheirismo o esposo não ver a hora que deu horário para ele sair estar em casa com sua esposa com sua família e seus filhos há casos que eu já ouvi de pessoas por exemplo que viajam trabalho viajando muitos dias fora de casa e quando chega o dia de voltar para casa fica dando voltas na cidade por quê? porque não tem aquele estímulo aquela vontade de chegar em casa porque vai encontrar alguém com o semblante caído alguém com todo tipo de complicação de queixas brigas esse não é o casamento que ninguém quer para si mas a razão disso é uma é a ausência de Deus é a ausência desse vinho então quando você traz Deus para sua vida ele vai proporcionar essas vitórias vai proporcionar um material para que você construa esse casamento abençoado então na verdade muitos casamentos estão sem alegria sem satisfação e muito menos sem amor num certo sentido até existe naquele casamento às vezes no início do casamento até existiu o amor até existiu a satisfação mas acabam se findando porque a vida humana você sabe que o ciclo normal sempre há um ciclo de vida e morte na vida e quando essas coisas estão pautadas alegria satisfação o amor estão pautadas somente no lado humano da pessoa infelizmente chega ao fim mas quando você tem o teu esforço humano acompanhado por Jesus estava ali e quando Jesus ele está em nosso casamento aquilo que é falível aquilo que naturalmente tem um ciclo de vida e morte e que pode chegar ao fim aquilo passa a dar lugar ao que é eterno o próprio Jesus ele é eterno e você estando com ele em seu casamento a alegria a paz o amor não vai se acabar porque Deus é eterno e ele é o que está ali para fazer com que aquilo sempre seja renovado todos os dias todas as manhã veja em primeiro João capítulo 5 quero ler aqui primeiro livro de João capítulo 5 versículo 11 e 12 nós encontramos as escrituras nos dizendo assim e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho olha só quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida se tem o filho de Deus como convidado especial não como um visitante porque as vezes as pessoas recebem Deus na vida como um visitante em um determinado momento convidam a Deus só que tem uma coisa um visitante ele vem e vai embora por mais que quando ele está ali ele traga alegria ele traga júbilo mas chega o momento que você sente o vazio pela falta daquele visitante que se foi nós precisamos ter Jesus morando em nossa vida mas amigo irmão irmã não culpe um ao outro não culpe o erro como um erro de escolha você já você está casado você não tem nem mesmo que parar pensar será que eu errei na escolha agora você tem que olhar daqui para frente e se você fica culpando a si mesma a si mesmo ou culpando o companheiro a companheira isso não vai trazer resultado nenhum mas proponha o seguinte eu vou trazer algo para minha vida eu vou atrair a presença de Deus porque eu sei que ele pode trazer esse vinho que se acabou trazer a alegria de volta para o nosso casamento e o profeta diz na mensagem um profeta envergonhado falando sobre o avivamento na igreja ele diz assim nós não precisamos de várias pessoas para começar o avivamento ele diz nós precisamos de um homem de uma pessoa que se coloque nas mãos de Deus e dali o avivamento se estenderá aos demais o que você precisa fazer é o seguinte não esperar que as atitudes sejam tomadas em conjunto se forem tomadas em conjunto amém isso vai simplesmente apressar mais a vitória mas se você vê que o outro lado não está tendo essa mesma visão que você tem de que precisam colocar Deus na vida de vocês que precisam parar com esses entretenimentos que somente ocupam o tempo e não trazem uma atmosfera celestial hoje temos tantas coisas para ocupar na família a internet todo tipo de programação programação que você não poderia convidar Jesus para sentar ali e participar contigo se você não pode dizer Jesus assenta-se aqui comigo e me acompanhe nesse bate-papo que eu estou tendo aqui me acompanhe assista comigo este programa se você não pode fazer isso então é porque Jesus não pode ficar ao seu lado e aí está muitas vezes a razão do vinho estar acabado ter acabado ou estar acabando porque você não proporcionou os meios para manter a presença de Deus mas como eu disse não fique culpando um ao outro traga a presença de Deus e aquilo que é necessário aquilo será gerado outra vez pela presença de Deus comece em você comece a orar comece a buscar a presença de Deus comece a mostrar pelos seus frutos às vezes aquele casal a esposa ou o esposo ambos queixa do seu companheiro queixa da sua companheira ah porque o meu marido não me dá atenção o meu marido ele chega e é só grito é só problemas é queixas eu disse outro dia para uma irmã eu disse faz o seguinte irmã procure fazer algo para agradar o seu esposo mas não esperar ele ela já sabe que ele chega em casa chutando as coisas por exemplo não espere ele já com uma resposta com um contra-ataque mas espere com algo que o agrade seja vamos dar um exemplo seja um pudim ele gosta faça algo procure fazer com que ele se sinta importante e automaticamente isso vai constrangê-lo vai constrangê-la a olhar e dizer puxa eu agindo dessa maneira eu cheguei todo armado e encontro um tratamento assim mas isso Deus é que te dará graça para fazer e para isso ele tem que ser esse convidado perene na sua vida no seu lar então veja quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida como eu disse muitas das vezes é claro que no início do casamento existe o amor existe ali aquela satisfação mas quando isso é só pautado pelo lado humano vai se findar mas quando você une o teu esforço com aquilo que é divino aí você vê aqui quem tem o filho tem a vida ele não vai deixar com que esse azeite ou melhor esse vinho esse estímulo se acabe no seu casamento o que as pessoas muitas vezes os noivos quando estão se preparando para se casar o que eles precisam reconhecer é que quando no casamento não há a interferência de Jesus o fim é certo a presença de Jesus naquele casamento qual estamos citando que foi convidado trouxe o sabor da eternidade naquele novo vinho que ele trouxe que ele trouxe no lugar daquele que se acabou a presença de Jesus no seu casamento trará o sabor da eternidade sem dúvida os vestidos os trajes do casamento um dia vão se envelhecer as fotos vão perder o brilho os presentes que você recebeu por mais belos e de boa qualidade um dia se desfarão mas quando o amor e o esforço humano ele está misturado com o amor divino jamais se acaba jamais quando o nosso casamento ele está edificado sobre uma base a base sólida da palavra de Deus nós temos a garantia de suportar todos os intempéries que a vida traz como eu disse é normal que haja problemas que haja intempéries mas a presença de Deus o ato o costume o bom costume de orar junto com sua esposa de ler a bíblia de ler a bíblia para seus filhos de ter o seu culto doméstico essas boas maneiras elas vão a presença de Cristo ali vai fazer vai garantir a sobrevivência deste casamento e não uma sobrevivência cambaleando mas uma vida realmente no alto então amados por isso nós não podemos nos descuidar muitos tem se descuidado em buscar a presença de Cristo em seu casamento convide convide o seu cônjuge convide ele convide ela para trazer a presença de Deus não espere se você que me assiste diz bem graças a Deus no meu casamento existe vinho existe alegria existe harmonia nossos filhos são felizes nós somos felizes com nossos filhos o casal é feliz um com o outro amém por isso mas eu lhe dou um conselho não espere o vinho acabar para buscar socorro traga Cristo se ele está na sua vida então proponha mantê-lo protejam o casamento com a graça de Deus vigiem a cada dia como eu disse vigiem que tipo de entretenimentos o que vocês ouvem o que vocês falam vigiem tudo isso porque vocês tem um convidado especial e ele não habita em um lugar contrário a sua natureza então que Deus abençoe e chegando ao final de mais esse programa eu espero ter vos ajudado com esta palavra de incentivo esta palavra que vos convida para manter a presença de Jesus no casamento se porventura alguém que me assiste o casamento já não tem mais vinho já não tem alegria já não tem aquele gozo lembre-se o único que pode trazer o vinho e não deixar faltar é Cristo comece por você e você verá isso atingindo um ao outro atingindo esposo atingindo filhos e assim por diante se você como eu disse pela graça de Deus tem um vinho ainda mas quem sabe você percebe esse vinho está acabando já não é como antes é hora o alerta vermelho já acendeu que Deus vos abençoe e que a presença de Cristo seja o diferencial em vossas vidas fique com Deus e até o próximo programa em nome de nosso Senhor Jesus Cristo o meu desejo é que as bênçãos de Deus repousem sobre todos vocês amém